A CIDADE NO BRASIL E não numa cabana qualquer, era a cabana A história que eu vou contar tem um lado muito fantástico Mas isso não significa que não seja verdade Mac nasceu no Meio Oeste Menino fazendeiro de uma família irlandesa americana De mãos calejadas e regras rigorosas O pai dele era presbiteriano da igreja Bebia escondido Principalmente quando a chuva não vinha Ou vinha cedo demais Ou entre uma coisa e outra Mac Acabei de assar uma torta de maçã Vem comer um pedaço Não, obrigado Isso não foi uma pergunta Olha aqui Obrigada Olha pra mim, criança Os pais não deviam fazer isso com seus filhos Não é amor Entendeu? E o que eu faço? Fale com Deus Ele sempre escuta Cantem comigo Enquanto seus irmãos caminham para o altar Naquele domingo Enquanto o pastor orava Ele sentiu que não podia mais ficar em silêncio Me perdoe Tudo bem Só Conte a ele do que se arrepende Eu não consigo impedir o meu pai Eu tento, mas Quando ele bebe Ele bate na minha mãe Eu tento proteger ela Mas não consigo Por que me força a fazer isso, garoto? Por que me envergonha na frente de todos? A surra durou a noite toda O que aconteceu depois Mack não gosta de comentar Espero que um dia você possa me perdoar Mas podemos dizer que a dor consegue nos virar de ponta cabeça E nos força a fazer o impensável Treze anos é cedo demais Para se tornar adulto Os segredos que guardamos Acabam se arrastando até a superfície Tá tudo bem Mac e Nan estavam casados há 18 anos E na maior parte do tempo eram felizes E é ela que une toda a família Se a gente conseguir sair em 3 minutos Se a gente conseguir sair em 3 minutos Talvez chegue a tempo Crianças Missy, fica quieta um pouquinho Josh Para Tá, deixa pra lá Esquece Josh Tá pronto? Tô Por quê? Não, tem alguma coisa errada com o Josh Ele se penteou e passou perfume Tá tentando impressionar ele e Taylor Não, tô não Tá sim Kelly Não importa quem ela seja Se fizer a gente chegar na hora Já tem a minha bênção Se Deus tá sempre com a gente Não se importa com o atraso pra igreja Isso faz sentido É Deus se importa Porque a mamãe se importa Vamos lá Bela tentativa, malandrinha Bom dia E aí, pessoal Mac, assistiu ao jogo ontem? E desde quando me dão controle remoto? Ouvi dizer que um dia eles devolvem Acredita que eu tô começando a gostar dos programas dela? Eu conheci o Mac na igreja Bom dia Há dez anos Santo, santo, santo Deus onipotente Cedo de manhã Cantaremos teu louvor Santo, santo, santo Naquela época ele não conhecia Deus do mesmo jeito que a Nen Deus o rei triuno O relacionamento dele com Deus era amplo E o Danen era profundo Ela chamava Deus de papai E conversava com ele como se fosse um velho amigo O que era difícil para Mac aceitar Mas juntos conseguiram criar o que muitos chamariam de uma vida boa Mas tudo isso mudou de repente Quando a grande tristeza chegou sem avisar Não, amor, não pode dirigir, é perigoso É, nunca vi nada parecido Claro que eu vou ficar bem Eu esquento o arroz Sou tão um pouco cansado, sei lá Tá bom, eu limpo a entrada antes de escurecer Me liga amanhã de manhã Também te amo Não, amor, 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 amor O que é isso? Eu não vi uma tempestade assim há uns 30 anos. Ainda bem que a Nene e as crianças não têm que pegar a estrada. Quero uma ajuda aí? Eu pego a pá e a gente termina isso rapidinho. Eu estou bem. Não vai demorar a passar. Obrigado pela gasolina. Que tal jantar aqui hoje? A Meg fez empadão de frango. Não, não deixou comida na saladeira. Deixa para a próxima. Tá bom. Obrigado. De nada. Márquense. Márquense. Já faz um tempo, senti a sua falta. Estarei na cabana no fim de semana se quiser me encontrar. Papai. Márquense. Mefin index. De nada. Não sei. O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai! Não tem espaço. Amor, coloca isso no lugar onde você possa achar. Primeiro, socorros? Se formos picados por abelhas, passamos lama, não é, Josh? É. Mãe, não consegue mesmo fugir desse seminário? Relaxa, filha. Vocês vão se divertir muito. Eu levo fé nas habilidades maternais do seu pai. É sério? Ei, 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 mocinha. Tá levando o que aí? Minha cola é só de insetos. Sua o quê? Ei, vai levar os seus bichos? Não, papai. Não? É o Dixie, a Dona, os besourinhos, Wanda, o bicho-pau e essa é a lagarta-lara. Ah, é. A lagarta-lara. Gostei. Posso levar, papai? Não podemos deixar a lagarta-lara sozinha. É uma péssima ideia. Não. Desculpe, eu tentei. Último passeio do verão? Vai ser um fim de semana solitário aqui. Vou trazer um salmão de três quilos pra você. Tá, mas não compra na peixaria, eu sei ver a diferença. Willie, tira uma foto. Claro. Legal. A gente tem que ir embora. Ei, um pouquinho de paciência, por favor. Crianças? Tá bom, tá bom. Vem cá. X. Isso. Ficou lindo, hein? Ficou? É. Legal, já podem ir. Tchau. Cachoeira Multnomar. Ei, crianças, vejam, vejam, vocês se lembram? A cachoeira, a gente tem que parar, pai. Não vê a cachoeira, pagoeira. Não, temos que chegar no acampamento antes de escurecer. Pai, já contou pra mim se é a história da princesa índia? Uma princesa? Qual é, pai? Você tem que contar, tem que contar com ela, a gente tem que contar. A gente tem que seguir. Não dá pra apontar, não dá pra ficar parando em cada saída. A resposta é não. Há muito tempo havia uma princesa índia. Como é que eu era? Ela era muito bonita. De que cor era o cabelo? Assim. Quer que eu conte a história ou não? Tá legal. Bom, essa princesa era a filha única do chefe ancião. E ele era o líder de uma grande tribo. No verão, uma doença terrível se espalhou na região. Era tão violenta que até os guerreiros mais fortes adoeceram. Estavam à beira da morte. Os chefes se reuniram para ver o que conseguiam fazer. O pai da princesa contou sobre uma profecia. A doença poderia ser retida se a filha de um chefe desse a vida pelo seu povo. Depois de um longo debate, decidiram que não podiam pedir um sacrifício assim. Porém, a princesa, quando ouviu sobre a profecia, soube o que tinha que fazer, porque ela amava muito o seu povo. Numa manhã, ela escalou essas pedras. E sem hesitação, ela pulou. Na manhã seguinte, toda a tribo havia sido curada. Os doentes se levantaram da cama, todos ficaram felizes. Mas o chefe sabia que sua filha havia sumido. Sabia o que tinha havido. Ele ficou arrasado. As lágrimas correram pelo seu rosto. Ele clamou aos céus, pedindo para que o sacrifício da filha não fosse esquecido. O grande espírito ficou tão comovido com as lágrimas que... atendeu a sua prece. A água começou a cair, bem ali. E foi assim que a Cachoeira Multnomar nasceu. Podemos ir agora? Vem, Kate. Um pouquinho de paciência, pai. Falou igual a mamãe. Falou igual a mamãe. Cuidado perto da água. Tá, pode deixar, pai. Oi. Deixa que eu te ajudo com isso. Pronto. Sou o Mac. É meu. Aquela é minha esposa, Vicky. As duas são suas? São, sim. Já estão se entendendo. É, e a gente devia se entender também. Ou vai ficar meio chato aqui. A gente tá acampado mais lá em cima. Se quiserem passar depois, comer machimelo na fogueira. Parece bom. Legal. Até mais. Tem uma linda família. Obrigado. E você também. Obrigada. Nós temos que fazer a nossa oração para o papai. Eu já vou. Papai? É. É o apelido que minha mulher deu para Deus. Eu gostei. É um pouco familiar demais para o meu gosto, mas... Vem, pai. As crianças adoram. Eu já volto. Sabe o que minha mãe costumava dizer? Que quando uma estrela brilha... Uma prece é ouvida no céu. Uau. O papai tá muito ocupado. Por que ela teve que morrer? Quem? A princesa Índia. Bom, eu acho que ela não teve. Eu acho que ela escolheu. E o que ela fez salvou o seu povo. Essa história é de verdade? Ué, filha. Pode ser. Às vezes as lendas vêm de histórias reais. Mas a morte de Jesus não é lenda. Se está na Bíblia, então deve ser verdade. O grande espírito é outro nome para o papai. Ele é um espírito. E ele é grande. Não é? E por que ele é tão malvado? Por que diz isso? O grande espírito fez a princesa pular do penhasco. E fez Jesus morrer na cruz. Ele não foi malvado? Olha só. Quando voltamos para casa, sua mãe terá uma ótima resposta para você. Pai, acha que algum dia eu vou ter que pular do penhasco? Você nunca terá que pular do penhasco. Será que Deus vai pedir isso? Não. Ele não vai te pedir isso. Tá bom. Boa noite, pai. Boa noite. Ela faz boas perguntas, não faz? É, com certeza. É uma menina muito especial. Boa noite. E você também. Obrigada. Te amo, pai. Eu te amo. Vai dormir. Missy, é hora de arrumar as coisas. Você acha que a princesa devia usar sapato vermelho ou azul? Hora de voltar. Pai, vermelho ou azul? Como ela está vestida? Com vestido vermelho que nem o meu. Ah, vermelho é bom. Está lindo, filha. Pai, olha aqui para mim! Para! Pai! George! 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 Pai! George! Pai! Ele está preso! Eu não consigo pegar ele! George! 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 Pai, ele está preso! Pai! George! Pai, cadê o George? Pai, filho, você está bem? Eu não consigo pegar ele! Pai, pai! Vão, Partners, Yourself. Vamos, vamos! Vamos, filho! Vamos! Vamos, filho! Vamos! George! Ele está bem. Messi. Pode sair, filho. Está tudo bem agora. Sim. Emíl, você viu a missy? Não. Já viu no seu acampamento? Já. Deve estar com as minhas filhas. Você está bem? Onde ela está, pai? Deve estar em algum lugar. A gente encontra. Está bom? Aqui não está. Minhas filhas também saíram. Vê naqueles banheiros e chuveiros. Eu vejo naqueles ali. Tá. Missy! Emily! Com licença, viu uma garotinha? Não, não vi ninguém. Missy! Vem aqui. Achei elas. Cadê a missy? Lamento, elas não viram a missy. Missy! Missy! Oh, meu Deus. Por favor. Precisamos saber se tem alguma coisa diferente do que lembra. Alguma coisa fora do lugar. Diz-se que ela estava ali. É. O que é aquilo? Essa joaninha. O broche. Não é da Missy? Não. Com certeza. Provavelmente é em um dos dois lugares. Ou está no lago ou na montanha. Tá. Eu vou para a base da montanha e levo mais quatro ou cinco comigo para a gente procurar. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? É... Eu sinto muito, senhor Phillips. Há um suspeito que os federais estão procurando há anos. Tudo bem. Acham que ele é responsável por sequestrar pelo menos cinco meninas. Você acha que ele levou minha filha? Infelizmente, ainda não sabemos. A suspeito pode ter sido visto. Homem numa picafe perto do bloqueio de Inahar. O FBI arrumou acampamento base indiosa. Ficando. Avisa que chegamos em uma hora. Senhor Phillips, vá buscar seus filhos. Senhor Phillips, todos nesta sala estão muito preocupados com a sua filha. Estamos fazendo o todo possível para trazê-la de volta em segurança. Mãe! Está tudo bem, está tudo bem, calma. Desculpa, mãe. Eu estou aqui. Desculpa, pai. Oi. Tirei os olhos dela por um segundo. Cai no barco. Eu sei. Calma. 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 Amor, não foi como passou. Senhor Phillips. Senhor. A equipe de solo achou a picape nas montanhas. O helicóptero está esperando. Meg, você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Nós temos que ir. Tá bom. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vão. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O quê? É uma piada, por acaso? Você acha que fui eu que escrevi? Fala da cabana, vacinado papai. Quem mais sabe disso? Maggie, eu jamais brincaria com isso. Onde foi que encontrou? Estava na minha caixa de correio. Alguém colocou lá. Quem faria uma coisa dessas? Chamamos a polícia? Chamar a polícia para dizer o quê? Apareceu uma carta na minha caixa de correio. Não deixou rastros na neve. Pode ter sido assinada por Deus. Não tinha nenhum rastro? Esquece. Mack. Mack. Eu não acho. Não... Não... Mec! Amor! Chegamos! Oi, pai. Oi, filho. Tudo bem? Tudo, só escorreguei no gelo ontem à noite. Deixa eu ver. Está tudo bem, ele fez só um galo. O que é isso? Um lance do trabalho. Cadê a Kate? Ela já vai entrar. Eu liguei para você hoje de manhã. Ah, é? Deve estar dormindo. Aí, pai. Pai, posso terminar meu dever na casa da Ellie? Você já viu como está o tempo? São só duas ruas daqui. Um outro dia. Oi, filha. Oi. O que? Eu só queria te dar um oi. Oi. Posso ir? Pode. Como ela foi, não é, Manny? Ah, o de sempre. Ela sai da concha por um minuto e depois... se recolhe. eu vou levar a Kate para a casa do meu irmão no fim de semana. Ele conhece um terapeuta que podíamos tentar. E quem sabe... você vai com a gente. Aposto que é a última coisa que ela quer. eu sei lá. Mas melhor irem só vocês. Eu vou trocar de roupa. Vou fazer mais coisas na cidade. Mac? Oi. Não esquece que a gente se ama. E você não sabe nada a respeito? Bom, não tem selo. Não. Se não tem selo, não foi entregue. Um... Aproveitando, quer a sua correspondência? Aproveitando, quer a sua correspondência? Por que você precisa de um carro com tração? Mac, Calder, já somos amigos há muito tempo. Pode ser abrir comigo? Tem a ver com aquele bilhete? Não está pensando em voltar lá, está? Ah, bom. E você já falou sobre isso com a Nan? Eu não quero chateá-la. Ela mal está conseguindo segurar a barra. Já orou para decidir? Eu só quero a sua picape. Você sabe que não é uma boa ideia, não é? E se por acaso for o cara? E vai saber por que motivo ele está tentando te levar lá? Não sabemos nada ainda. É. Já pensou na outra possibilidade? O quê? Você acha que é Deus? É, foi você que disse que não tinha rastros na neve. Talvez a carta já estivesse lá há alguns dias, eu não vi, não sei. É uma loucura. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, e eu só tenho isso. Tá bom. Mas eu vou com você. Tá legal. Eu espero que tudo dê certo para ela. É. E que tudo dê certo para você também. Amor, segura isso aqui para mim. Obrigada. Me avisa quando chegar. Olha... Eu sei que você está brigando contra alguma coisa. E tudo bem se não souber como falar a respeito. É só que nós dois já perdemos tanto. E eu não quero perder você também. Tá bom? Vamos lá. Barraca, mochilas, comida, lanterna, bota para a neve. Só por precaução. E a hora de pescar? Eu não sabia que a gente ia pescar. É bom a gente ter alguma coisa para fazer depois de concluir que eu fiquei maluco. Tá bom. Vou pegar minhas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós estamos pensando em voltar lá, está? Eu não quero perder você também. Tchau, tchau, tchau. 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 Onde está você? Eu estou aqui. Aparece. Você não deixou-me que enterrássemos o corpo dela. Covarde. Diz por quê. Meu Deus! Meu Deus! Desculpe, eu estou indo. Desculpe. 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 Você me trouxe até aqui E não tem nem coragem de aparecer Que belo papai você é Tá frio aqui fora, né? Eu acendi a lareira, se você quiser se esquentar Vem, Mek Conhece uma pessoa que vai durar aqui, Vê E aí 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 Eu te disse Mackenzie Allen Phillips Ah, olha só Finalmente está aqui Eu conheço você Não muito bem Mas podemos trabalhar nisso Eu esperei muito por este momento De finalmente ver você frente a frente Posso pegar seu casaco? E a arma? Não queremos que ninguém se machuque, não é mesmo? Eu compreendo É confuso, sim Nós entendemos Faremos isso nos seus termos e no seu tempo Vamos às apresentações? Eu sou ilúgia Eu tenho muitos nomes, mas Esse é um dos meus favoritos Ou se quiser Pode me chamar Como a Nen me chama Conhece a Nen? Ah, conheço Muito bem Está dizendo que você é Eu sou O eu sou? Eu sou O eu sou Vejam só Já citando as escrituras Já conheceu meu filho Bom ver você, Mac Seu filho É claro E eu sou o Sarayu Sara quem? Sarayu Significa um sopro de vento Sei Então Qual de vocês é Eu sou Eu sou E não faz ideia de como amo você Está tudo bem, filho Deixe sair Costumamos colecionar coisas que valorizamos Eu coleciono lágrimas Sim É um prazer conhecer vocês Eu já volto Eu vou Eu vou Fui 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 Por que eu acordei? Deixou cair isso. Você que escreveu? Estamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite. Que loucura. O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer agora? Você não tem que fazer nada. É livre para fazer o que quiser. Pode pescar. Ou caminhar. Pode ajudar Sarayu no jardim. Ou conversar com papai na cozinha. A escolha é sua. Eu sei que é difícil assimilar, mas... Você vai ficar bem, Mac. Eu estou terminando um projeto na oficina. Se quiser, pode passar lá. Tá. Lembra desse aroma? O perfume da sua mãe. Ela ama você mais do que pode imaginar. Eu estou morto. Você se sente morto? Sabia que eu viria, não sabia? É claro que sim. Eu era livre para não vir? Não estou interessada em prisioneiros. Está livre para ir por aquela porta. Por que você me trouxe de volta aqui? Por que? Foi aqui que você ficou preso. Você está usando um vestido. Como é que é? Eu sempre imaginei você de barba branca. Esse é o Papai Noel. Depois de tudo, pelo que você passou, achei que não ia lidar bem com um pai. Aqui. Faça alguma coisa de útil. Amassa bem. Agora dobra e gira. É só isso. Eu sei que existe um grande vazio entre nós, Mac. Talvez você não acredite, mas gosto especialmente de você. Eu quero curar esse ferimento que cresce dentro de você e entre nós. Não há resposta fácil para curar a sua dor. Nenhuma solução instantânea e duradoura. A vida exige um pouquinho de tempo e muito de relacionamento. Relacionamento. Você é Deus Todo-Poderoso, não é? Conhece tudo. Está em toda parte, ao mesmo tempo. Tem poderes ilimitados. E mesmo assim, deixou a minha filhinha morrer. Quando mais ela precisou de você, você a abandonou. eu nunca a deixei. Se você é, quem diz que você é? Onde estava quando precisei de você? Filho, quando tudo o que vê é sua dor, você não consegue me ver. Para de falar em enigmas. como pode dizer que vai ajudar a mim se não pôde ajudá-la por sua causa? Ela se foi. A menos que possa mudar isso, eu nunca serei livre. A verdade liberta todo mundo, Mackenzie. E a verdade tem um nome. Ele está lá na oficina agora, coberto de serragem. A verdade? Eu conheço essa história. Você também o deixou. Parece que você tem um mau hábito de dar as costas àqueles que teoricamente você ama. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ele mesmo disse isso. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Não, Mack. Você entendeu o errado mistério. Não pense que a escolha que meu filho decidiu fazer não custou caro a nós dois. o amor sempre deixa a marca. Estávamos juntos lá. Eu nunca o deixei. Nunca deixei você. Nunca deixei a Missy. É uma beleza, não é? Criado para voar. Você, por outro lado, foi criado para ser amado. Viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro. A dor consegue fazer isso com as pessoas. Se deixamos sem solução, esquecem para o que foram criados. E eu não quero isso para você. É por isso que está aqui, Mackenzie. Está aqui para aprender a voar. o jantar está quase pronto. O Josh tem uma namorada. Está falando da Ellie? Eu gosto dela. Eu também. Gosto especialmente da risada que ela dá. É fofa. É sim. Ainda é difícil para ele acreditar que isso é real. Acha? Como vai a Kate? Não é isso. Éramos mais chegados, mas... Oh, meu Deus! Desculpe, eu não queria... Eu... Não, está tudo bem. Fui eu que fiz. Está ótimo. Que engraçado. Foi a melhor refeição que eu já tive. Na vida. Sonhando ou não. Obrigada. Eu quero perguntar uma coisa. Contei tudo para vocês do Josh, da Kate, da Nan. Mas se são reais... Já não sabiam o que eu ia falar antes mesmo de eu falar? Sim, mas... Escolhemos ouvir tudo o que você tem para dizer como se fosse pela primeira vez. Nós adoramos conhecer seus filhos pelos seus olhos. Eu lavo. Você seca? Eu lavo dessa vez. Mostre ao Mac um pouco do seu trabalho manual. Você quer olhar? Claro. Olha só aquela ali. Incrível. Entendo que vocês estejam conectados. Mas me sinto mais relaxado perto de você. Provavelmente porque eu sou humano. mas você é Deus também, não é? Eu sou a melhor forma de um humano se identificar com papai e Sarayu. Olhar para mim e olhar para elas. Vocês são tão diferentes. Pelúzia não é nada como eu esperava. E Sarayu? Nossa, bem. Sarayu é a criatividade. A ação. O sopro da vida. Ela é o espírito. O amor deve existir dentro de um relacionamento, Mac. É só o que queremos ter com você. mesmo que você não veja. O que você não veja está no centro do nosso amor e propósito. E por mais que isso tudo seja lindo, não se compara a como vemos você. da última vez que eu olhei para as estrelas assim, ela estava deitada do meu lado. Eu sei. Bíblia Sagrada. Boa noite, Mac. 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 Bom dia, Mac. Gosta de Neil Young? Ah, eu gosto especialmente dele. Dormiu bem, querido? Bem. Os sonhos são muito importantes. São uma forma de abrir uma janela, deixar o ar viciado sair. Existe alguém de quem não goste especialmente? Não. Ainda não encontrei ninguém. Acho que eu sou assim. Não senti raiva deles? Com certeza. Que pai não sente? É aí que entra a sua grande ira, não é? Minha o quê? A sua ira. Eu não entendi. Qual é? Todo mundo sabe que pune as pessoas que desapontam você. Não. Não preciso punir as pessoas. O pecado é a própria punição. Por mais difícil que seja para você aceitar. Eu estou no meio de tudo o que você vê como confusão. Trabalhando para o seu bem. É isso que eu faço. Como diz isso? Depois de toda dor e sofrimento no mundo. Que bem pode vir de uma menininha ser assassinada por um monstro doentio. Você pode não causar essas coisas, mas com certeza não as impede. Mackenzie, você está tentando entender o seu mundo baseado numa imagem muito incompleta. É como atravessar o âmago da sua dor. O único problema essencial na sua vida é que você não acha que eu sou boa. Eu sou. Se você me conhecesse e soubesse o quanto eu o amo, mesmo quando não me compreendesse, saberia que eu estou trabalhando na sua vida o tempo todo. E então, confiaria em mim. Confiar em você? Por que eu faria isso? Minha filha está morta. E nada que você diga pode justificar o que aconteceu com ela. Está procurando uma saída? Se está procurando sua picape, está naquela direção. Depois das árvores. Talvez precise disso. Obrigado. Só para ficar claro, não estamos justificando nada. Gostaríamos de curar isso, se nos permitir. Mas antes de ir, será que você poderia me ajudar um pouco no jardim? Antes da comemoração de amanhã. Que comemoração? Fique mais um pouco, se quer saber. Nossa. Isso é... selvagem? Não foi a palavra que pensou. Está legal. Uma confusão. É mesmo, não é? É tão lindo. Tem uma coisa muito especial que eu quero plantar aqui amanhã. Para preparar o terreno, nós temos que retirar todas as raízes para elas não machucarem as plantas novas. mas aqui é maravilhoso. Aham. Pode começar por ali. Está bom. Está bom. Cuidado. Essa é venenosa. Por que isso daqui é venenosa? Você presume que veneno é algo ruim? Uhum. A seiva desse pequeno, broto, pode matá-lo. Mas, se você combiná-lo com o néctar desta flor, vai ter incríveis propriedades curativas. Eu queria te perguntar. Você acha que é bom em discernir o bem do mal? Geralmente é uma coisa óbvia. E em que se baseia para decidir que alguma coisa é boa? Ou se ela me ajuda. Ou as pessoas que eu amo. E o mal? Se é prejudicial. Ou se machuca alguém que eu amo muito. Então, basicamente, você é o juiz? Acho que sim. E você já errou? Ou mudou de opinião com o tempo? É claro. Existem bilhões como você. Cada um determinando o que acha que é o bem ou o mal. E quando o seu bem bate de frente com o mal do seu vizinho, a discussão começa. As guerras explodem. Porque todos insistem em bancar Deus. Vocês não foram criados para fazer isso. sozinhos. Deveria ser sempre uma conversa entre amigos. O que você acha? Ainda uma confusão. É verdade, Mac. Selvagem, maravilhoso e perfeitamente em evolução. Essa confusão é você. me, a minha mãe. Te jusqu... para sempre, Então, decidiu ficar? Estou pensando. Sarayu sabe ser persuasiva, não é? Se eu tivesse inteligência para entender uma palavra do que ela disse. Bom, se quiser caminhar, tem uma coisa do outro lado do lago que eu queria mostrar para você. Só tenho que guardar as ferramentas e encontro você lá. Pode levar o barco se quiser. Minha vara de pescar está lá, se quiser tentar a sorte. Minha vara de pescar está lá. Minha vara de pescar está lá. Não, não, não. Mac! Mac, está tudo bem. Por que está fazendo isso comigo? Não sou eu. Você me disse para vir aqui. Mac, isso está acontecendo dentro de você Está deixando que isso o consuma, mas não precisa Apenas respire fundo e escute a minha voz Não olhe pra isso, olhe pra mim Não deve pensar no passado, não deve pensar na dor Olhe pra mim, porque tudo vai ficar bem Olhe pra mim Confie em mim, nada disso pode machucá-lo Só continue olhando pra mim, respire Ótimo, Mac Eu não vou a lugar algum Agora, eu vou tirar você desse barco O que? Você ouviu bem Não tem graça Eu não estou brincando Você consegue? Não consigo Sozinho ou não consegue? Eu vou afundar Não, Mac Está imaginando um futuro sem mim E esse futuro não existe Eu prometi estar sempre ao seu lado, não foi? Eu estou aqui Vamos Tá bom Vamos, Mac Que loucura E agora? Comece a caminhar Tá bom Ótimo Como se sente? Ainda estou apavorado Parece que temos companhia Olha só isso Olha aquele ali Que beleza Deve ter mais de meio metro Estou tentando pegá-lo há semanas Por que não ordena que ele morda o anzol? Aí perderia a graça Escuta Você não se encaixa nos ensinamentos religiosos que eu recebi Religião Religião Dá muito trabalho Eu não quero escravos Eu quero amigos Família para compartilhar a vida Mas e quanto a seguir as regras E trabalhar para ser um bom cristão? Pense um pouco, Mac Eu não sou exatamente o que você chama de... Cristão Ou sou? Eu acho que não Não ligo para como você os chama Eu só quero que as pessoas mudem depois de conhecer papai Sentir como é ser verdadeiramente amado Eu acho que eu nunca senti isso Calce os sapatos Eu vou mostrar como pode Siga o caminho até terminar Então... Continue andando Você não vem? Esse é um caminho que só você pode trilhar Você disse que jamais me abandonaria E falei sério Confie em mim Não esqueça do que aprendeu Eu vou esperar você bem aqui Não esqueça do que aprendeu Não esqueça do que aprendeu Eu 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 esqueça do que aprendeu Como você não é? Olá? Tem alguém aí? Desculpe, eu... Você é... A sabedoria. Você compreende por que está aqui? Não muito bem, mas... Já estou me acostumando a isso. Hoje é um dia sério. Com sérias consequências. Está aqui para o julgamento. Eles disseram que eu não morri. E não morreu. Então, o que é? Não acredita que Deus é bom? A missa é filha de Deus? É claro. Então, não. Eu não acho que Deus ame direito os seus filhos. E é nisso que você acredita. Venha. Sente-se. Pode me julgar muito bem daí. Julgar você? Tem alguma coisa para confessar? Você sabe o que eu fiz. Sim, mas não está em julgamento. Hoje, você é o juiz. O que? Por que está surpresa? Você passou a vida julgando praticamente tudo e todos. Suas ações e motivações. Sem sequer conhecê-los. Você faz julgamentos instantâneos só pela cor da pele, pela roupa, pela linguagem corporal. De várias formas, você é um especialista com muita prática, Mackenzie. Sente-se. Sente-se. E aí, quem é que eu vou julgar? Existem algumas pessoas que podem ser culpadas por toda a dor e sofrimento do mundo. Não é? Ah, é. Que tal os egoístas? Os gananciosos? Os que machucam outros? Os assassinos? Traficantes? Terroristas? Culpados? Sim. E os homens que batem nas esposas? Vem cá, o que você disse? Ou os pais que batem nos filhos para aliviar o próprio sofrimento? Vamos parar. Esse homem deve ser julgado? Sim. Você, garoto, vai ficar de boca fechada. E esse garoto? O que tem ele? Você julgaria ele? É uma criança. Só que você já o julgou. Esse garoto é seu pai. Sim, senhor. Agora, que tal o homem que ataca menininhas inocentes? Pai! Para mim, chega. Esse homem é culpado? Eu o condenaria ao inferno. E quanto ao pai dele? O homem que o transformou nesse monstro pervertido? Eu também o condenaria. Como pode parar por aí? Esse legado de imperfeições não vem desde a época de Adão? E quanto a Deus? Ele não é culpado? Foi ele que deu início a tudo. Principalmente, se já conhecia o resultado. Ele não é culpado. Você quer que eu fale? Com toda certeza, Deus é culpado. Bom, se é tão fácil assim para você julgar Deus, então deve escolher um de seus filhos para passar a eternidade no céu. Os outros irão para o inferno. Não, eu não posso. Não pode por quê? Só estou pedindo para fazer o que acredita que Deus faz. Então, quem vai para o inferno? Podia escolher a Kate. Ela te disse coisas muito duras. Mantém você longe. Você nem tem certeza se ela ainda o ama. ou podia escolher o Josh. Ele tem sido desobediente. Fugindo. Mentindo para você. Você não sabia? Mackenzie. Faça sua escolha. Eu não quero mais fazer isso. Eu não posso fazer isso. Por que não pode? Eu não posso. Eu não quero. Você deve. Isso não é um jogo. Precisa fazer isso. Olha só, isso não é justo. Tem que fazer. Não é justo. Eu não posso. Leve a mim. Eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles. Leve a mim. Eu vou no lugar deles. você fica longe dos meus filhos e me leva. Mackenzie. Julgou que seus filhos são dignos de amor. mesmo que isso custe tudo a você. Assim é o coração de papai. Mas o que eu não entendo é como Deus pode amar a Missy e deixá-la passar por tanto amor. Ela era inocente. Eu sei. Ele a usou para me punir. Isso não é justo. E ela não merecia. Minha esposa, meus filhos não mereciam. Talvez se eu... Você sabe que eu... É assim que seu Deus ama, Mackenzie. Por isso está se afogando em tanta mágoa. Deus não é assim. Isso não foi ação dele. Ele não o impediu. Deus não impede muitas coisas que causam dor a ele. O que aconteceu com a Missy? Foi uma obra do mal. E ninguém no seu mundo está imune a isso. Você quer a promessa de uma vida sem dor. Sim. Quero. Isso não existe. Enquanto houver outra vontade neste universo que seja livre para não seguir Deus, o mal poderá entrar. Tem que haver um jeito melhor. E há. Mas o jeito melhor envolve confiança. Eu não quero mais ser juiz. para dormir. O que é isso? Jesus. 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 O que é isso? Ela não pode te ouvir. Ela pode me ver? Não. Mas ela sabe que está aqui. Ela está bem? Melhor do que imagina. Missy! Ela me perdoa? Pelo quê? Por não salvá-la, não encontrá-la há tempo. A Missy não pensa assim. Papai e a Nan também não. É hora de deixar isso para trás. Como foi? Terrível. E maravilhoso. Estou orgulhoso de você, meu amigo. Obrigado por me deixar vê-la. Ah, a ideia não foi minha. Isso sempre funciona melhor quando fazemos juntos, não é? Pois é. Tchau. Só? Querido, não faz ideia de tudo o que estou fazendo agora. Papai? Sim, Mackenzie. Eu fui muito duro com você. Me desculpe. Eu não tinha ideia. Tudo bem. Ficou no passado, o lugar onde deve ficar. Quem sabe começamos a crescer juntos sem isso? Eu gostaria muito. Obrigado por me deixar virar a Missy. O prazer foi todo o meu. Você não imagina a alegria que eu senti ao ver vocês dois juntos. A Missy é muito especial. Ela é. Agora você compreende. Eu posso criar um bem incrível a partir de tragédias indescritíveis. Mas isso não significa que eu as orquestre. Depois de tudo que senti em meu coração em relação a você... Por que continua trabalhando em mim? Porque é isso que o amor faz. Eu não entendo muito dos relacionamentos, não é? Eu não entendo muito. E mesmo assim você me ama. Homens. São tão idiotas às vezes. Deus acabou de me chamar de idiota? Se a carapuça serviu, sim, senhor. Se a carapuça serviu. Vai tomar um banho, Mac. Tenha uma longa noite pela frente. Alguém vai me contar onde estamos indo? Olhe em volta, Mackenzie. Não esqueça de apreciar a jornada. Nós chegamos. Isso aí? Para os seus olhos. Só por esta noite. Queremos que tenha um vislumbre de tudo o que vemos. Está bom. O que é isso? Não é o quê. É quem. São os filhos do papai. De todas as línguas, tribos e nações. O que você chama de personalidade e emoção... Nós vemos como cor e luz. O que está vendo com aquele? Por que está olhando para a gente? Está olhando para você. É o meu. É o meu. Amém. Amém. Pai. Meg, eu peço desculpa. Por tudo. Eu estava cego e eu não conseguia ver você. Não conseguia ver ninguém. Eu sei. Eu sei. Eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. Filho, eu perdoo você. Se tornou o pai que eu nunca consegui ser. Tenho muito orgulho de você. Algum dia vai me perdoar. Nos veremos de novo, filho. Vamos para casa. Mac. Acorda. Nós temos que ir. Papai? Bom dia, filho. Você está brincando comigo, não é? Sempre estou. Para o que vamos fazer hoje, vai precisar de um pai. Aonde vamos? Estamos chegando. Vemos fazer uma coisa que será muito dolorosa para você. Por favor, não. Filho, estamos num caminho de cura para pôr fim a esta parte da sua jornada. Você quer que eu perdoe ele? Uhum. Ele matou a minha filha. Eu quero machucá-lo. Eu quero que ele sofra. Como ele me fez sofrer, quero que você o machuque. Eu sei disso. Mas ele também é meu filho. E eu quero redimí-lo. Redimí-lo? Ele que arda no inferno. Você quer voltar a ser o juiz? Você simplesmente vai deixá-lo impunha. Ninguém fica impune de nada. Tudo tem uma consequência. O que ele fez? Foi horrível. Não estou pedindo para você perdoar o que ele fez. Estou dizendo para confiar em mim. Fazer o que é certo. E para saber o que é melhor. E depois o quê? O perdão não estabelece um relacionamento. Só faz você largar o pescoço dele. Sua dor está te consumindo por dentro. Roubando sua alegria. Tirando sua capacidade de amar. Não consigo. Você não está preso porque não consegue. Está preso porque não quer. desculpa. Eu estou aqui com você. Eu não sei como. É só dizer em voz alta. Eu... perdoa. Eu perdoo você. Mackenzie, você é uma alegria enorme. Eu ainda estou com raiva. É claro que está. Ninguém se livra de tudo de uma vez. Talvez tenha que fazer isso mil vezes até começar a ficar mais fácil. Mas vai ficar. Vamos. Vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos levar a missa para casa. Eu te perdoe. Eu te perdoe. Eu te perdoe. Eu te perdoe. Minha casa. Por favor. Por favor. Minha casa. Minha casa. Non sei, para que dia vá, mas eu te conheci. O que é isso? 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 Faz bem ao corpo deixar as águas curativas fluírem. O que é isso? 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 Tudo bem. O que é isso? O que é isso? É isso. Muito bem. Olha tudo. Eu tenho que falar com a capabilities E a menina? Se acalma, rapaz. George, contaram a eles. Eles estão aqui. A enfermeira foi chamá-los. Estão na lanchonete. O que houve? É, você foi atingido por um caminhão de 40 toneladas. Ontem à noite? Não, na sexta. Logo depois de roubar a minha picape. Isso não é possível. Passei fim de semana na cabana. Não conseguiu chegar lá. Consegui. Eu cheguei. Eu estava lá. Tudo bem, meu amigo. Tem muita coisa para você assimilar, né? Eu encontrei Deus. O papai pediu para dizer que gostei especialmente de você. O papai pediu para mim. A ta-a-a. Pá-a. A... Por tudo. Está tudo bem. Está tudo bem. A gente fala disso depois. Você tem que descansar, amor. Eu tenho tanto para te contar sobre... o lago. Sobre papai... e a Missy. Ela estava lá. Eu a vi. Está tudo bem? E... Ela está muito bem. Está feliz. Ela está linda. Tão linda. Ai, campeão. Ai, filho. Você é forte. Obrigado. Eu quero conversar com a Kate. Tá. Obrigada. Filha. Filha. Eu sei que as coisas não... não tão fantásticas... nem entre nós. Eu estava tão perdido na minha tristeza que... que não consegui ajudar você na sua. Me desculpe, por favor. Kate. nada disso é culpa sua. Eu... 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 eu não devia ter ficado de pé no barco. olha pra mim. Não pense no passado. Tudo vai ficar bem. Eu sei como é difícil carregar tudo o que você vem carregando. Eu estou apenas começando a aprender... eu estou apenas começando a aprender... a deixar tudo pra trás. Seria ótimo se a gente aprendesse a fazer isso junto. Não importa o que você está passando. Não precisa enfrentar sozinha. Te amo muito, filho. Também te amo, pai. Te amo demais, querido. Te amo demais, Kate. Naquela tarde... Mac contou tudo a Nen. Eu acredito em você. Nas semanas seguintes... Mac melhorou rapidamente. Com certeza, muitos se perguntam se tudo aconteceu como Mac se lembra. ou se realmente aconteceu... ou se realmente aconteceu... eu acho que você terá que decidir sozinho. Mas as mudanças que vejo em meu amigo todos os dias... já são provas suficientes pra mim. Filho. O Willie falou que os peixes estão mordendo. Me deu dez dólares pra pegar um de três quilos. que dinheiro faz... Trouxe uma vara pra mim? Pode escolher. Tem uma pra você. Quer tentar a sorte? É claro que eu quero. A grande tristeza se foi. E Mac vive grande parte de seus dias... com um profundo sentimento de alegria. Ele ama mais que a maioria das pessoas... e perdoa com facilidade. E pede perdão... com mais facilidade ainda. Eu não estou acreditando nisso. Olha! Ele voltou a ser criança. Ou talvez tenha se tornado a criança... que nunca lhe permitiram ser... uma pessoa confiante e cheia de entusiasmo. E eu não vou ficar surpreso... se de vez em quando... Mac tirar os sapatos. Só pra ver se... Bom... Você sabe. Não é só como um teatro... para ir e blirar tudo... Não é só como um glass... para caer e romper so facilmente... Não é só como o amor... para deixar uma marca... na pele... e dentro... quando o dor... vai e entrava tudo... Música 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 Tchau. 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 Tchau.